Esse clipe do jovem player... Me inscrevi no canal dele, né? Tenho que dar uma assistida nele qualquer dia. Peraí! O que eu tava vendo não tinha facecam. Calma! Olha lá, mano! Desgraça esse cara, mano! Ele saiu do castelo e eles vieram atrás, ó! Calma aí! Olha lá, cara! Que desgraça! Olha lá, me matou! Desgraça, mano! Bicho certo, cara! Mano, desgraça, cara! Bicho ruim, cara! Porra! Bicho maldito, cara! Parece o Rika Games, mano! Parece o Rika Games, cara! Desgraça! Pegou uma asma! Tá vendo, cara? Esses bichos aqui, cara! Essa desgraça, cara! Parece o Rika, mano! Cuidado! Muito bom! Vem! Olha, ele desviou até... Vem, menina! Ele desviou até em real life aqui, ó! Vem! Vem, menina! Olha lá, que menina boa! Manda lá, para no meio dos caras levar ela! Para aí! Que desgraça dessa menina, cara! Ixi! Vai dar uma de Carlão! Vai dar uma de Carlão! Ah, não! Achei que ele ia tentar salvar a Ashley com isso aí! O Carlos que faz isso, às vezes eu não entendo nada! Matou ela? Não! Também tá atirando bem, pô! Meteu a Riotga ali certinho nas cabecinhas! Show de bola! Isso! Olha lá! Mano, ela se ajoelha, cara! Olha lá! Ele tá jogando... Ele tá jogando por onde? Ele tá jogando por onde, será? Pô! Mano, vocês viram isso, cara! Ela é igual um clássico, cara! Ela para para os caras levar ela, mano! Mano, que... Mano, que... Mano, mano! Venha! Acho que eu tenho uma R2 aqui! L1! Isso aqui é o Play 4 ou o Play 5! Vem! Acho que é o Play 4 por causa do cabelo! Mas pode ser que seja o Play 5 no modo... Performance, né? Vem, menina! Gostei, gostei! Maneiro! Acabou a madrugada! Maneiro, cara! Tá cheio de quadro com gráfico pra usar, né? Principalmente o cabelo dá pra perceber! O cabelo dá pra perceber muito! O cabelo é bem, bem perceptível!